Olá, boa noite. Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Quando chega às seis horas da tarde, a gente começa o nosso programa e vai até por volta de seis e meia, mais ou menos. Está bem? Aqui a gente trata de defender os nossos direitos. Nós temos muitos direitos e alguns a gente nem sabe que tem. Então, vamos lá. Eu vou colocar aí o endereço para que vocês tenham uma facilidade maior em saber para onde mandam as perguntas. Vocês podem usar o nosso e-mail ou podem usar também o nosso WhatsApp. Qualquer um deles vai fazer com que as perguntas cheguem aqui e a gente coloque em ordem de chegada e vai respondendo na medida do possível. Umas demoram mais que as outras, mas é que às vezes o assunto exige que elas cheguem em maior número. Quero também agradecer a equipe técnica da TVE que nos permite permanecer no ar durante essa pandemia, vamos dizer assim, que graças a Deus está acabando. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, também tem uma solução. Você pode dizer, olha, eu estou aqui no médico esperando e não tenho como assistir o programa. Tem sim. Aperta no site da TVE e vai lá no TVE ao vivo e consegue falar, consegue assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e, infelizmente, nós temos muitos trabalhadores que estão sem emprego, mas, felizmente, temos muitos empregados também. E essas coisas, aos poucos, vão se resolver, tenho certeza absoluta disso. Direito do trabalho nos dá hoje a oportunidade de conversar com o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, pessoal de casa. Sempre um prazer retornar aqui, Machado. Falando em desemprego, realmente, assim, estamos num momento bem complicado, Machado. Porque os dados do IBGE, referente ao segundo trimestre de 2021, eles apontam um índice bem alto de desemprego, 14,1%. São 14,4 milhões de brasileiros que não têm postos de trabalho e não têm como dar subsistência às suas famílias. Isso é muito preocupante, esse termo. É verdade, esse tema, realmente, é um dos que exigem maior solução. Porque a pessoa, estando trabalhando, ela sempre vai ter um dinheiro em casa, ou vai ter um salário para poder gastar com a família, para poder suprir as necessidades que nós todos temos. Mas vai acabar, tenho certeza absoluta que vai acabar. Tenho aqui, doutor Paulo Dias, a pergunta do senhor Marco Antônio, que mora na cidade de Gravataí. Ele diz que é fã do programa e que está recorrendo a nós, porque se eu entrar na justiça, serei demitido. Penso que, com essa resposta, poderei entrar via advogado. A lei diz que só podemos trabalhar seis horas, seis horas por dia. E eu trabalho como porteiro folguiça durante sete e oito horas contínuas. A diferença deve ser considerada, a diferença que existe entre as sete horas que ele trabalha e as seis horas que ele deve trabalhar continuamente, a diferença deve ser considerada como uma hora extra, as horas depois da meia-noite, não devem ser pagas em dobro? Trabalho como horista em horários variados. Quando chega o final do ano, eles somam doze meses e dividem por doze. Eu quero saber se isso está correto. Desde que comecei a trabalhar, recebo sempre com, no mínimo, vinte dias de atraso. E daí, doutor Paulo? Pois é, seu Marco Contreras. Vamos tentar responder. Se eu me esquecer alguma das perguntas, são muitas perguntas dentro de uma, aí o Machado vai me ajudando aqui para que eu não me esqueça. Primeiro aspecto, seu Marco, é que o fato do senhor ingressar com processo na justiça não obriga a empresa a dispensar. Então, a empresa não é obrigada a dispensar por causa do processo. Mas quase sempre isso acontece. Provavelmente, eles têm um funcionário que é insatisfeito. Nós só lhe aconselhamos que, caso o senhor ingresse com esse processo trabalhando, o senhor mantenha as coisas que o senhor vem fazendo corretamente durante... São vinte anos, se não me falo a memória. Eu não me recordo o tempo que o senhor trabalha. Mas o senhor trabalha há muito tempo na empresa e deve ser, com certeza, um funcionário exemplar. Então, continue sendo, chegue no horário, respeite as normas da empresa, porque mesmo ajuizando a ação, o senhor pode sofrer advertências, ser dispensado por justa causa, que certamente o senhor não quer. O senhor é folguista. O que é o folguista para o pessoal de casa que não sabe, às vezes? É aquele trabalhador que cobre as faltas, o momento que o outro colega não está exercendo o trabalho. Exemplo, os intervalos de almoço, repouso e alimentação, no descanso semanal remunerado, que é um dia de folga na semana, o folguista também atua nesse momento. Então, não existe lei especial nenhuma que regulamente o folguista. Existem algumas categorias profissionais que podem dar alguma margem, algum direito extra, mas não existe dentro da CLT alguma recomendação ou alguma benesse por o senhor ser folguista. A regra é igual a todos. Bom, se o senhor trabalha em torno de sete horas por dia e o senhor não tem intervalo, essa diferença que o senhor não descansa, ela é indenizada, ela não entra como hora extra. Horas extras, seu Marco, é a partir da oitava hora. Mas, ah, mas a empresa não me dá uma hora de descanso, que é o que o senhor faz de uso. Aí, a empresa, num processo na justiça, a empresa vai ter que indenizar essa hora não usufruída. O que mais que nós temos? Trabalha após as 22 horas. O senhor vai ter direito a receber adicional noturno. Se o seu trabalho extrapolar um dia normal e entrar num feriado, aí é pago em dobro. O que mais que o senhor perguntou ali? Me ajuda, Machado? Não, ele pergunta se... São muitas perguntas. Ele diz o seguinte também, que ele trabalha durante 12 meses, aí somam os 12 meses, dividem por 12 e daí dá o... Deve ser as férias ou o décimo terceiro salário dele. Ah, sim, sim. Para fazer as... Em regra, sim. Sim. Aí, o senhor tem que analisar se o senhor é folguista. O senhor é orista, né? Pelo que eu entendi. Mas, se o senhor cobre somente algumas horas, se o senhor cobre o descanso semanal remunerado inteiro, normalmente se soma as verbas do ano e divide. Lógico, se o senhor não receber horas extras e fizer horas extras, elas vão compor um cálculo num processo trabalhista. E o atraso, que o senhor recebe sempre com atraso, também lhe dá, inclusive, direito à rescisão indireta. Converse com o seu advogado para ver a melhor estratégia para o seu caso. Mas, realmente, pelo que o senhor relata, o senhor tem alguns direitos que não são cumpredos. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, é do Adão, aqui, que mora em Porto Alegre. E ele gostaria de saber sobre o Fundo de Garantia de 1999. Quem tem direito e como está andando? Ele disse que é aposentado. Pois é, seu Adão. Essa é uma discussão que acredito que não vai ter fim. O que ocorre? O FGTS, ele já tem um rendimento muito baixo. E ele estava sendo corrigido pela TR, que é uma taxa insuficiente para cobrir a defasagem. Ela não corrige de uma forma correta. O STF se pronunciou que isso não está certo. Porém, e aí muitas pessoas ingressaram com a ação. Tem muitas e muitas pessoas que ingressaram com a ação para calcular novamente o índice correto, o FGTS. Mas, eu particularmente não acredito que essas ações vão dar certo. Por um único motivo. Os rombos nos cofres públicos, eles atingiriam uma soma tão expressiva que quebraria a Caixa econômica federal e o país iria ficar paralisado. Infelizmente, é um direito do trabalhador que não está correto. Eu acredito que o governo deveria atualizar o FGTS, mesmo que seja daqui para adiante, de uma forma que expressasse realmente a correção exata. Mas, eu não tenho nenhum processo em relação à correção do FGTS, porque eu não acredito que vale a pena. A próxima pergunta é do senhor Telmo. Ele mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte. Fui demitido de uma empresa na qual trabalhei 20 anos e 6 meses. Gostaria de saber quais são os meus direitos. Seu Telmo, parabéns pelos 20 anos de empresa. Isso mostra o valor de um trabalhador que cumpre com todas as suas funções com muita honra. Em relação a direitos que o senhor tem, lhe aconselho que o senhor procure um advogado trabalhista. Ele vai fazer uma entrevista com o senhor, vai perguntar a sua jornada de trabalho, que horas o senhor chegava, que horas o senhor saía da empresa todos os dias, se o senhor fazia os intervalos de forma correta, se fazia a hora extra, se recebia ou não recebia essas horas extras, como é que era o ambiente de trabalho, se o senhor tinha algum variável além do fixo que o senhor recebia. Ele vai lhe fazer várias perguntas para poder identificar se está tudo corretamente ou se não foi pago alguma verba de forma correta. Muitas vezes eu atendo alguns clientes no escritório que depois de uma bela conversa, 30, 40 minutos, nós conseguimos identificar que está tudo certo. E se a empresa pagou corretamente todas as verbas durante todo o contrato de trabalho, está tudo certo. Aí não existe ação possível. Então procure um advogado e tire as suas dúvidas. Tenho a pergunta aqui da dona Lígia, e ela mora aqui em Porto Alegre. Por solicitação de um advogado, enviei a consulta processual unificada em 12 de julho de 2011. A última movimentação foi em 31 de março de 2014. Consultei meu advogado que não disse nada sobre o assunto. Pergunto se é uma demora normal que está acontecendo. É normal essa demora, doutor Paulo? Não, Machado, não é normal. O processo parado desde 2014 não é nada normal. Pelo que eu entendi, a dona Lígia deve ter consultado um outro advogado, que não o seu, e tanto que esse advogado pediu o número do processo. Como é um processo antigo, ele é um processo físico. Era na época do papel, era tudo papel. Aquele pessoal que carregava aqueles carrinhos lá com 20 volumes, 30 volumes, era muito apapelado. Então o que ocorre? O processo não é normal que esteja parado desde 2014. Lhe aconselho a dona Lígia, marque um horário para que o seu advogado lhe atenda presencialmente e peça que ele lhe mostre o processo. Doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso pequeno aqui é bem pequeno mesmo, é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito do trabalho. Se você quiser, como esse é um programa de utilidade pública, se você quiser mandar as perguntas, vocês podem mandar para esses endereços que eu vou colocar aí, que já estão aí na tela. Podem mandar a pergunta para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois vai fazer com que as perguntas cheguem aqui. A gente coloque a espera no ar, por ordem de chegada, e vai atendendo a todas as perguntas que são feitas para o programa. Quero deixar bem claro que todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você entra ali no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Aí você assiste o programa em qualquer lugar, mesmo estando no consultório médico, no ônibus, você vai assistindo o consumidor em pauta ao vivo, através do telefone. Quero também agradecer a equipe da TVE que nos manda, que nos permite manter esse programa no ar via internet. Doutor Paulo, tem aqui uma pergunta que ela tinha sido feita da última vez para o doutor Diego. Mas, como eu acho que o senhor conhece o Diego mais ou menos, assim, não conhece muito, mas conhece mais ou menos. Então, eu vou fazer para o senhor. O doutor Diego trabalha com o doutor Paulo lá no Dias de Pai em Advogados. Perfeito, senhor Cláudio. O senhor deve procurar um contador, leve toda a situação da empresa, o CNPJ, ele vai fazer uma pesquisa e ver a situação da empresa. Se a situação fiscal dela está correta, se o senhor tinha sócio ou não tinha sócio. Então, contate um contador que ele vai prestar esse serviço, primeiro, para verificar a situação atual da empresa, e aí depois ele vai lhe dizer os caminhos para fechar a empresa. Eu tenho a pergunta aqui do senhor José de Alvorada, que é um assunto bem do momento. Ele disse que gostaria de saber sobre os precatórios, doutor Paulo, e diz o seguinte, se vão pagar, se parcelam ou não. E daí, doutor Paulo, o que eles fazem com os precatórios? Qual que é o nome do telespectador, doutor Paulo? É o José de Alvorada. Seu José, que bela pergunta, seu José. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios. O que é isso, seu José? O trabalhador, o cidadão, ele entra com o processo na justiça porque ele entende que teve algum direito seu aviltado. Demora, às vezes, 10, 15, 20 anos para que se resolva o processo. O cidadão ganha o processo e o juiz manda pagar, manda o Estado pagar. E agora, com essa PEC dos precatórios, foi aprovado pela Câmara dos Deputados que os precatórios, que são valores que a União deve para esse cidadão, eles podem ser parcelados de uma forma incrível. Só no Brasil mesmo para existir isso, Machado. Então, o que ocorre? Esse parcelamento da dívida que a União tem com os cidadãos, inclusive, ele expõe o Brasil, Machado, perante o cenário mundial, com um sentimento de desconfiança. Tem muitas empresas que podem vir para o Brasil que, quando veem que a União, ela lesa o próprio cidadão, muitas empresas acabam não vindo porque vêem que o nosso país não é sério. Então, converse com o seu advogado, que certamente ele deve... Porque existe uma ordem de pagamento dos precatórios. Então, dependendo do valor e da ordem de pagamento, pode ser que o senhor receba mais logo em seguida, pode ser que demore um pouco mais, ou pode ser que ele entre nesse parcelamento que provavelmente vai ser encaminhado para que seja dessa forma. A próxima pergunta, doutor Paulo, é o seguinte. A dona Leonice de Gravataí quer saber o seguinte. Sou cozinheira há 14 anos e sempre recebi insalubridade. Agora estou em outra empresa que não paga essa insalubridade, pois alegam que não tenho direito. Aí a dona Leonice pergunta para o senhor, doutor Paulo, tenho ou não tenho direito? Dona Leonice, a senhora tem tanto direito que a empresa anterior pagava. O adicional de insalubridade, ele é dado quando existe alguma condição física, que no seu caso é calor, né? Quem cozinha lida muito com o calor. Física, química ou biológica podem afetar a sua saúde. Ora, quem é cozinheira lida com bastante calor e faz jus ao adicional de insalubridade, que normalmente é em grau médio, é 20%. Então, quando a senhora sair dessa empresa, já que ela não reconhece que tem aquele pagar esse adicional, a senhora pode ingressar com uma ação trabalhista, pleiteando esse adicional. Tem a pergunta aqui, doutor Paulo, do senhor Marino, ele mora na cidade de Canoas. Eu quero dizer aos telespectadores que as perguntas aqui são bem recorrentes, principalmente em determinadas áreas. Então, elas acabam, parece que se repetindo, mas não, são perguntas novas que chegam a cada semana. O seu marino lá de Canoas, ele quer saber o seguinte, sou aposentado e continuei trabalhando na mesma empresa. Agora, eu quero parar e tenho um valor a receber no fundo de garantia por tempo de serviço. Acontece que a empresa não me dispensa se eu não fizer um acordo, pelo qual perco uma parte do dinheiro a que eu tenho direito. E eu quero saber, diz o doutor, o senhor Marino lá de Canoas, o que que ele deve fazer? Será que é bom para ele fazer esse acordo, doutor Paulo? Depende, senhor Marino. Primeiro, vamos lá, o senhor está aposentado. Então, o senhor pode sacar, o senhor pode movimentar esse FGTS todos os meses. Como o senhor está aposentado e continua trabalhando, essa empresa que o senhor trabalha, todos os meses deposita FGTS. Esse valor o senhor pode sacar e não está retido. Agora, talvez o senhor esteja se referindo à multa dos 40% que o senhor vai fazer justo se a empresa lhe dispensar sem justa calma. Porém, são duas situações diferentes. O senhor quer parar e, por outro lado, a empresa não é obrigada a lhe demitir. Então, esse valor, o senhor não tem ele, ele não é seu. Ele vai ser seu caso o senhor preenche o requisito, é um requisito de o senhor ser dispensado sem justa causa. Mas a empresa não é obrigada a dispensar sem justa causa. Então, o senhor pode seguir trabalhando, que a empresa não lhe demite, ou o senhor faz o acordo e aí o senhor verifica com a empresa qual a situação. Me parece que talvez o acordo valha a pena, já que o senhor quer parar. Tem uma pergunta aqui da dona Rose, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber se, quando se assina um contrato de trabalho onde consta que a empresa tem um refeitório no local e, depois de alguns anos, deixaram de oferecer o refeitório, ela pergunta o que ela deve fazer, doutor Paulo. Dona Rose, ela já saiu da empresa, Machado? Não, ela não saiu. Ela trabalha na empresa. Então, se a senhora trabalha na empresa, o primeiro aspecto é sempre conversar com o seu patrão com muita calma, muita tranquilidade, buscando sempre a harmonia. Porque, muitas vezes, a desarmonia gera uma despedida. Se a senhora entrou na empresa e no contrato de trabalho constava que a empresa dispunha do refeitório como um benefício para os seus trabalhadores, a senhora tem direito que eles mantenham esse benefício. Ou lhe forneçam... A empresa não quer mais ter o refeitório. E também a empresa, muitas vezes, tem que tomar alguma decisão, né, Machado? Olha, eu preciso utilizar a área do refeitório para alguma coisa? A empresa tem que lhe fornecer a alimentação, já que a senhora entrou na empresa com essa condição. Era um benefício. Então, a empresa deve manter, sim, o benefício. Se não for através do refeitório, através de um ticket de alimentação que cubra o seu almoço. Doutor Paulo, eu sempre faço ao senhor uma pergunta no começo de cada programa que o senhor participa aqui. Vou fazê-la agora, no fim. Como é que está a nossa aba? Machado, a Associação Brasileira de Advogados, ainda mais na área trabalhista, ela vive sempre fortes emoções. Primeiro porque, ao longo do ano, todos os meses nós temos alguma modificação no campo trabalhista. Por último, agora, Machado, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão da gratuidade da justiça. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe algumas modificações, prevendo que o trabalhador, mesmo sob o teto da gratuidade da justiça, ele pague honorários periciais e honorários de sucumbência para o advogado da empresa, daqueles pedidos que perder. Hoje está pacificado. O STF considerou inconstitucional e o trabalhador que receber assistência judiciária gratuita, ele não vai pagar custas de honorários periciais, caso ele perca a perícia, e também não vai pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Então, todos os meses, nós estamos tendo que nos atualizar, fazendo palestras, cursos, simpósios, para tornar a capacitação do advogado trabalhista à base do nosso trabalho. Doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, chegamos ao final do nosso programa, mas o senhor sabe que o senhor é sempre bem-vindo aqui e é sempre o nosso convidado. Dê um abraço bem grande ao doutor Diego Paim. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!